Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarot. Pessoal, continuando aqui a tiragem para o futebol, mais uma tiragem aqui a pedidos. Estão me pedindo para fazer uma tiragem para o Palmeiras, para ver aí as energias do Palmeiras, se o Palmeiras consegue passar para as quartas de final da Copa Libertadores da América 2024. O Palmeiras perdeu o jogo de ida contra o Botafogo, por 2x1, pelo placar de 2x1. E o Palmeiras precisa vencer agora o próximo jogo, por uma diferença de 2 gols, para avançar para as quartas de final. O jogo será na quarta-feira, na próxima quarta-feira, dia 21 de agosto, às 9h30 da noite. É o jogo de volta, o Palmeiras recebendo o Botafogo. Então, vamos fazer uma tiragem aqui, primeiramente, para o técnico Abel Ferreira. Para a gente ver aqui as energias para o técnico Abel Ferreira. Depois eu faço a tiragem para o Palmeiras, para ver realmente se o Palmeiras consegue avançar. Muitas pessoas aí estão comentando que talvez o Palmeiras tenha caído um pouco o rendimento. A gente vai ver aqui se o Palmeiras vai dar a resposta nesse próximo jogo, o jogo de volta. Vamos ver aqui, então, primeiramente, para o técnico Abel Ferreira. As energias para o técnico Abel Ferreira, aqui no Baralho Cigano. Vamos ver aqui as energias para o técnico Abel Ferreira. Para esse próximo jogo, o jogo de volta. Dia 21 de agosto, quarta-feira, 21 de agosto, às 9h30 da noite. As energias para o técnico Abel Ferreira. É o técnico do Palmeiras. Vamos ver aqui as energias para o técnico Abel Ferreira. Pessoal, deixem aqui nos comentários se vocês acham que o Palmeiras consegue passar para as quartas de final. Vamos lá. O técnico Abel Ferreira, as energias no Baralho Cigano. Vamos lá. Aqui no Baralho Cigano. Olha só, a carta dos lírios. A carta do chicote. Vamos lá. A carta da mulher. A carta da foice. A carta do homem. A carta da aliança. A carta da cegonha. A carta da criança. E a carta da raposa. Pessoal, vejo bem favorável aqui as energias para o técnico Abel Ferreira. Olha só, amadurecimento com a carta dos lírios, né? Tentando aí buscar alternativas. Tentando buscar uma condição mais favorável para o próximo jogo. A carta da mulher traz movimentação. Intuição muito forte. Talvez tenha alguns cortes aqui com a carta da foice, né? Mas eu vejo movimentação. Vejo condições favoráveis. Principalmente no grupo aqui. A carta da aliança fala sobre isso. Trazer uma maior comunicação com o grupo. Talvez o técnico Abel Ferreira tenha que trazer uma comunicação mais aberta com o elenco do Palmeiras. Isso é importante. Renovação. Acreditar mais. Tentar buscar sim alternativas, né? Para que eles possam trazer aí sim essa superação para o próximo jogo. Então, está muito forte que a questão do elenco, né? Da questão da união com os jogadores. O Abel Ferreira trazer um amadurecimento. Talvez ouvir mais. Talvez prestar atenção em algumas situações aí que nesse momento. Ou talvez um pouco mais para trás ele não tenha percebido. Então vejo renovação necessárias aqui. Mas no aspecto geral é uma tiragem positiva. Vamos ver aqui no tarot. Três cartas no tarot para o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. Três cartas no tarot para o técnico Abel Ferreira. As energias aqui no tarot. Técnico Abel Ferreira. Vamos ver aqui. Três cartas no tarot para o técnico Abel Ferreira. Vamos ver aqui no tarot. As energias no tarot. Aqui. Olha só a carta do carro. A carta do Eremita. E a carta dos enamorados. Enamorados. Olha só pessoal. Tem uma situação de dúvidas aí né. Que talvez possa estar passando aí na cabeça do técnico Abel Ferreira. Situação de dúvidas aqui. Talvez até seja na questão da escalação. Ou alguma troca aí. Nesse jogo aí contra o Botafogo. O jogo de volta. A carta do carro traz movimentação né. O técnico sim se movimentando. Trazendo. Buscando. Tentando trazer alternativas aí sim. E a carta do Eremita fala muito sobre a experiência né. Sobre a questão de saber tomar decisões. Então a sabedoria para tomar decisões. Então vejo no aspecto geral sim. O técnico Abel Ferreira trabalhando. E tentando buscar sim alternativas. Eu vejo que talvez ele tem que prestar mais atenção na questão da união com os jogadores. A comunicação com os jogadores. Tentar se aproximar mais. Talvez esteja se afastando aos poucos. Aí isso não é favorável. Não é tão positivo assim. Então talvez uma maior aproximação aí. Possa trazer situações mais favoráveis ainda tá. Vamos ver então para o time do Palmeiras. Se o Palmeiras vai passar para as quartas de final. Se o Palmeiras vai conseguir se classificar para as quartas de final. No próximo jogo. O jogo de volta. Tá bom pessoal. Vamos lá então Palmeiras. Bom pessoal. Então agora a pergunta é. O Palmeiras passa para as quartas de final. Uma pergunta bem objetiva aqui. O Palmeiras vai passar para as quartas de final. Deixem nos comentários pessoal. Se vocês acham que o Palmeiras consegue aí trazer uma diferença de dois gols. Será que o Palmeiras consegue passar para as quartas de final. Superando aí né. O Botafogo nesse jogo de volta. O Palmeiras vai se classificar para as quartas de final. Da Copa Libertadores da América 2024. O jogo de volta será dia 21 de agosto. Às nove e meia da noite. Quarta-feira. Próxima quarta-feira. Dia 21 de agosto. Às nove e meia da noite. O Palmeiras enfrentando o Botafogo. Vai avançar para as quartas de final. As energias aqui no Baralho Cigano. Para o Palmeiras. O Palmeiras vai avançar para as quartas de final. Vamos ver aqui as energias. Para o Palmeiras. Avançando para as quartas de final. Vamos ver aqui. Olha só. A carta da mulher. Olha só. A carta da chave. A carta do coração. A carta do cão. Continuando aqui. Opa. Aqui. A carta da aliança. Aqui também a carta da aliança. A carta da ceguã. Que também aparece aqui. A carta do homem. Vamos lá. Continuando aqui. A carta da casa. E a carta dos lírios. Olha só pessoal. Superação aqui. Eu vejo. Finalizando com a carta dos lírios. Trazendo um adorrecimento. Trazendo coisas favoráveis. Já me abre. Muito positivo aqui com a carta da mulher. É a carta da chave. É a carta do coração. A intuição aí. Muito forte. Traz a questão muito forte. De acreditar. Muito forte aqui. Acreditando. Trazendo até uma certa novidade. Então muito forte. Talvez tenha uma troca aí. Na escalação. Alguma situação assim. Mas vejo caminhos abertos. A carta da chave. A carta da aliança. Carta da casa. Aqui trazendo superação. O adorrecimento. Jogando em casa. Muita importância. Essa questão jogando em casa. Pode fazer a diferença. Carta do homem. Movimentação. Ação. Buscando o resultado sempre. Olha pessoal. Muito positivo aqui. Vamos ver aqui no tarô. Teres cartas no tarô para o Palmeiras. O Palmeiras vai passar para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Vamos ver aqui as energias para o Palmeiras. O Palmeiras vai passar para as quartas de final. As energias aqui no tarô para o Palmeiras. As energias aqui no tarô para o Palmeiras. O Palmeiras vai avançar para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Aqui para o Palmeiras. Olha só a carta da força. Continuando aqui. A carta do imperador. Aqui. E a carta da temperança. Bom. Traz um momento de instabilidade. Um momento de cautela. É claro para esse jogo. Talvez tenha uma condição favorável aí. No placar. Mas o Palmeiras tem que tomar um certo cuidado também. A carta da temperança fala sobre isso. Tentar. Teres uma situação de segurar. Talvez um resultado que possa estar favorável. Então no baralho cigano tem condições favoráveis sim. Abertura de caminhos. Prosperidade sim. Renovação. Principalmente a questão do elenco do Palmeiras. A carta da força. A superação sim. O rendimento muito forte. Muito positivo nessa partida. O Palmeiras sim. Trazendo situações favoráveis. A carta do imperador sim. Tentando controlar. Tentando trazer um comando. E talvez até jogando em casa. Pode ter essa questão mais favorável. A carta da temperança. É aquela questão que eu falei. Tomar cuidado. Nas decisões que terá o time do Palmeiras. Que pode ter uma situação um pouco mais difícil em algum momento. Pode ser a classificação normal pessoal. Mas pode ser a classificação dos pênaltis. Mesmo assim eu vejo a classificação do Palmeiras. O Palmeiras se classificando para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Tá bom pessoal? Bom pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem pessoal. Se vocês gostaram. Deixe um like aqui. Que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem. Tá bom pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.